Entre toda a gente ciaense No trabalho encontrar redenção E o caminho da paz, da liberdade Do progresso e da emancipação Horizonte acendou do ar É fete com a força e beleza E o Ceará resplodece de luz Orgulhoso de tua grandeza Cristalinas são as tuas fontes Que correm manhã da imensidão E o belo vale, o papo ti Faz crescer em flor e a plantação E a natureza brilha em colhe em frente Na minha terra, meu querido Calvão Horizonte acendou do ar É fete com a força e beleza E o Ceará resplodece de luz Orgulhoso de tua grandeza Dinamismo, coragem, competência Talento, saúde, educação Representa o bem maior E pensa assim como cidadão É uma história, respeito e inegidade Volvendo para sempre a servidão Horizonte acendou do ar É fete com a força e beleza E o Ceará resplodece de luz Orgulhoso de tua grandeza É fete com a força e beleza Hoje eu튜�ro Estmane A E